Fala galera, aqui eu falo Natsu, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre 3 animes que eu acho mais triste no quesito me fazer chorar mesmo e tô deixando o trailer aí do primeiro passando esse é um dos primeiros animes que eu vi, ele se chama Angels Beats ele se trata de uma escola aí feita pra pessoas que estão no limbo basicamente elas morrem e vão parar nessa escola, só que aí ficam só pessoas que tem coisas pra resolver aquelas famosas histórias de fantasma que ficam assombrando uma casa porque tem coisas pra ser resolvido aí é a mesma coisa, só que um pouco diferente, mostrando um pouco mais a vida escolar ali de tudo mais, dos reencarnados, ele vai mostrando somente até então adolescentes, literalmente estudantes então não sei como que funciona esse mundo, mas é mais puxado pra esse lado e esse anime foca é na história de Yuzuru Otanashi, que é um menino que acaba indo pra esse mundo escolar com amnésia então aos poucos ele vai descobrindo quem que ele é e o que fez ele ir pra lá e tudo mais e tem outras histórias dentro desse anime, eu recomendo bastante, beleza? o próximo anime que eu vou falar é um dos meus favoritos que ele se chama Onohana é o nome dele resumido, porque o nome dele é gigante é um outro anime que eu comecei a ver bem no comecinho mesmo lá em 2009, 2010, 2011, onde que eu peguei pra ver esse anime, junto com os Jeusbits aí que segue uma linha cronológica o sinopse desse anime é basicamente um grupo de seis amigos de infância que se separam, após uns dele, a Meiko, a Mênima, ela morre em um acidente e depois de dez anos, depois dessa tragédia, o... como se diz, né? mesmo depois de dez anos do acidente, o menino meio que se isola de todo mundo porque ele foi o que mais foi afetado e ele também se sentiu culpado pela morte dela o que não superou basicamente e depois desse tempo todo, ela começa a aparecer pra ele ele achou que tava tendo ilusões, mas na verdade era ela mesmo, só que dez anos antes do acidente basicamente ela quando morreu, só que ela tá aparecendo pra ela pequena igual no trailer ele tá aparecendo aí eles são eles pequenos e tudo mais então assim, é um anime bastante comovente no desenrolar dos episódios vai ficando tenso porque os amigos começam a se reencontrar novamente após a morte dela então ele começa a falar que tá vendo ela, mas ele não sabe como falar então vai se desenrolando e eles... eram amigos bem unidos então é muito legal a história isso e bastante comovente outro anime que me fez chorar pra caramba, beleza? o outro anime e o último que eu vou falar ele se chama Plastic Memories como tá aí na tela, coloquei o trailer aí pra vocês verem é um dos animes, assim, não recente, né? porque ele já é de 2014 e já tem um bom tempo mas é um dos animes que realmente me fez ficar uma semana pensando na vida, né? o famoso vazio dentro de mim, né? a sinopse desse anime é basicamente que no futuro não muito distante quando androides, que parecem exatamente como humanos começam a se espalhar pelo mundo, né? e a indústria de androides começa a se expandir e eles acabam virando basicamente pessoas normais, né? com inteligência artificial que tem personalidade, tem gostos e tudo mais e basicamente são seres humanos, mas ciborgues então, conta, né? um pouco da história, é... do... da menina de cabelo branco que tá aparecendo aqui no trailer e do protagonista, que é esse aqui, ó beleza? é... da Isla, né? que é de cabelo branco, que é a... que é a androide e o protagonista, tá? eu não sei o nome dele, que já faz um tempinho que eu não vejo porém, é um anime muito bom e... tipo assim ele começa a ter uma relação com ela tipo, muito próxima e... conforme vai passando os episódios e tudo mais você vê que eles têm algo ali a mais, entendeu? basicamente, os dois vão gostando um do outro só que ela é uma androide e ele é um ser humano e é legal ver como isso desembola, sabe? porque elas também têm emoções então, é isso aí, galera esse foi minha recomendação de anime pra vocês valeu e fui! e aí e aí e aí e aí Obrigado.